Fala galera, beleza? Voltando aqui pra gente atualizar, Lucas Leiva no Grêmio, será que vem? Será que não vem? Pois é, vamos trazer os últimos detalhes pra vocês, porque foi um dia muito movimentado, desde de manhã quando aconteceu a reunião, a gente veio trabalhando em cima de algumas notícias, algumas informações também, e a gente foi colhendo com colegas, e atrás de informações mais concretas e reais a respeito. E hoje de manhã, como todo mundo sabe, o Lucas Leiva teve uma reunião, o seu representante teve uma reunião com o Diego Serri, e eu quero deixar claro pra vocês que eu tenho postado tudo nas minhas redes sociais, meu Twitter principalmente, e meu Instagram é o mesmo aqui, vocês podem seguir, que vocês também vão estar a par do que está acontecendo. E aí, teve essa reunião hoje pela manhã, e as coisas meio que estavam sendo conduzidas num caminho de felicidade pra torcida do Grêmio. Deixa eu falar tudo isso aqui pra vocês, me dá o like, tá? Só muito like, tá? Se inscreve no canal pra quem não é inscrito, né? Ative o sininho lá. E esse aqui, ó, a BetSul, a maior casa de apostas, é um vídeo apoiado, patrocinado pela BetSul, a maior casa de apostas da América do Sul, o link vai estar aqui na descrição, com código promocional, aqui é Grêmio 200, seu primeiro depósito no seu cadastro, vocês vão ter 200% do valor. Detalhe, já podem fazer suas apostas nesse mesmo momento que vocês quisessem a transferência, e o saque mínimo é de 20 reais. Se liga na jogada, vem pra BetSul junto comigo, vem ganhar dinheiro, vem fazer o seu final de semana com muita alegria, beleza? Vamos lá, então, Lucas Leiva, que a gente não perde tempo, porque é o seguinte, vamos fazer a atualização, porque na reunião que aconteceu, o Grêmio trouxe, fez uma proposta, né, tudo baseado naquilo que o Lucas estava tentando, o Grêmio fez seus cálculos lá, Diego Serri participou da reunião, junto com Giovanni Bertolucci, e o Grêmio ofereceu um contrato com o Lucas Leiva até dezembro desse ano de 400 mil reais, e com, pro ano que vem, pro próximo ano, 450 mil até o final de dezembro de 23. Essa é a oferta final do Grêmio, esgoelada, esgoalepada, como for que vocês queiram dizer, e foi tentado uma nova ideia, foi debatido uma nova forma, porque o Lucas quer a estabilidade de dois anos e meio. Ele chegou nesse consenso exatamente baseado naquilo que a gente já tinha dito antes, né, sobre o teto salarial do Grêmio, onde o Grêmio insiste em dizer que o teto salarial era 250 mil, sendo que o Lucas já tinha conversado com jogadores, já tinha conversado com empresários, já tinha conversado sabendo de todo o ambiente, e ele sabe que o teto salarial deste ano de 2022, por conta de estar na CERB, era 350 mil. Então o Grêmio fez uma proposta de 350 mil, e aí ele mudou as ideias. Se não, agora eu quero dois anos e meio, até porque agora eu estou recebendo propostas de outros lugares, eu quero jogar no Grêmio, e ele, parte do princípio que ele tem esse carinho pelo clube, quer ficar no Grêmio, está abrindo mão de outras situações, eu postei na minha rede social, no meu Twitter, aqui o bastidor para vocês entenderem que no período da manhã, enquanto estava tendo a reunião, logo após o término da reunião, o Botafogo já ficou sabendo que o Lucas Leiva até então estaria negando uma proposta do Botafogo. O Botafogo fez uma proposta de 700 mil, com um contrato até final de 2024, os dois anos e meio pedido pelo Lucas, só que ofereceu 700 mil, para não ter leilão e ele ser o rei da parada. A negativa até então tinha vindo de manhã, porque o Botafogo, eu entrei em contato com um amigo, uma fonte lá do Botafogo envolvido, com os empresários que são envolvidos com o clube, e ele me passou que o Botafogo já fez uma proposta para o Luiz Gustavo, volante, jogando na seleção brasileira e tal. Então já tomaram outro rumo, praticamente o Botafogo está descartado dessa possibilidade neste momento. Essa é uma das atualizações. A segunda grande atualização a respeito do Lucas Leiva, ele é muito amigo do Rodrigo Caetano. E aí nesse meio de papo eu, pá, entrei em contato lá com Minas Gerais, com o Atlético Mineiro, falei com algumas pessoas de lá, infelizmente não posso dar nomes, né? E eles confirmaram que estão esperando o Grêmio. Eu já tinha noticiado aqui no canal que o Atlético Mineiro fez uma proposta de 600 mil reais para o Lucas Leiva, com um contrato até 2023. E aí ele estaria negociando para 2024. E isso não seria empecilho. Enfim, ou seja, a ideia seria Grêmio. É Grêmio. Até então o Botafogo estaria fora e o Atlético Mineiro é o cara da parada. Até porque em Minas não tem tantos problemas como está acontecendo com o Botafogo. É uma questão de se preservar e saber que ele vai estar em um ambiente tranquilo, porque ele quer se fixar em uma residência, encerrar sua carreira ali. E ele quer mais ficar em Porto Alegre, até porque ele está próximo, terminou sua casa, construiu sua casa em Eldorado do Sul. Ele está todo estruturado em Porto Alegre. Ele está forçando, sim, de ficar no Grêmio. E o Grêmio fez essa proposta até 2023. O porquê que o Grêmio fez até 2023, não sei. O teto é esse. Eu tentei falar com alguns dirigentes. Já sei. Eles me responderam dizendo que não participaram da reunião. Isso é real. Eles não participaram. Diego Serra é o cara que ficou responsável com isso, junto com o presidente Romildo. Graças a Deus. Eu até fiz um apelo aqui no canal, pedindo para o Romildo assumir todos os negócios do Grêmio a partir de agora. E, pelo visto, vai acontecer, porque eu recebi a informação de bastidor que o Romildo, junto com o Diego Serra, assumiram a questão de contratações a partir de agora do Grêmio. Então, nós estamos falando de Lucas Leiva e talvez os próximos jogadores que estão chegando, que vão chegar no Grêmio, sendo contratados, vai ser nesse caminho. Entendeu os bastidores? Já passei aqui para vocês as duas, as três grandes surpresas desse negócio envolvendo o Lucas Leiva. O Grêmio agora está na mão do jogador. Ele está em silêncio e vai responder ao Grêmio no momento em que ele achar necessário. O Grêmio aguarda para um desfecho. Eu acredito até que seria algo para apresentar já, antes do jogo, deste sábado, com o Sampaio Correia. Vamos ver aqui. Eu vou ficar atento em cima das informações, das notícias que ele possa trazer, que possa ter a respeito. E caso tenha alguma informação de última hora, eu vou abrir uma live aqui no canal para a gente falar a respeito do Lucas Leiva, se deu positivo, se vai vir para o Grêmio, se não vai, se vai sair fora, se encerrou as negociações. E a gente vem trazer aqui todos para vocês os bastidores do novo passo que o Lucas Leiva, junto com o Grêmio, essa negociação que está se arrastando. Beleza? Chegou aqui, dá o like aí, se inscreve, ativa as notificações, dá essa moral para nós, vim fazer parte do canal. Aqui é Grêmio. Eu volto com mais informação para vocês.